Olá, oitavo ano! Olá, 8th grade! Tudo bom, oitavo ano? Vamos lá! Hoje, vamos fazer uma coisinha diferente. Vamos fazer uma coisinha diferente. Não é trabalho, não, tá? Já aviso, não é trabalho, tá? Mas eu quero fazer umas correções aí com vocês, tá? Então, aproveita a aula de hoje pra corrigir as coisinhas que tu tem aí feita, se tá tudo certinho mesmo. Página 72, tá? Exercício número 1 e número 2. As respostas são particulares, a 3 também e a 4 também, tá? Vamos pra 5. A 5 tinha um áudio, daí tem sim a resposta. Which aspect of the tourist industry are mentioned in the audio? Quais são mencionados no áudio? Então, tourist growth, número 1. Waste of water, desperdício de água, número 4. E o último, number of people that fuel the tourist industry, tá? O último, que é o número 8, ok? Letra B. Is the audio about a specific country? No. No, it isn't, tá? Letra C é de marcar. What is the objective of the audio? Número 2. To warn about the impact of tourist industry, tá? A de avisar sobre o perigo dos impactos do turismo industrial, tá? Seis. O seis é verdadeiro false, people. Então, letra A. True. Letra B. False. Letra C. False. Letra C, desculpa. Letra C. True. Letra C. True. Ó, pra não termo. Letra C. True. Letra D. True again. Letra E. False. Então, ficou na ordem. True, false. True, true, false. Ok? O número 7, tu tem que responder. Deixa eu ver. Letra C. Letra C. How can the effect of climate impact tourism? Ok? Esse aqui, tu tem que responder conforme o que tu acha, tá? Número 8. Número 8, tu tinha que ligar as colunas. Waste, que é desperdício, fica ligado com use and or expand carelessly, tá? Número 2. Então, letra A, 2. Letra B. Grass domestic product. Fica ligado com o número 4. The total value of all goods and services produced over a certain period, tá? Então, número 4, letra B. Rainforest. Tropical forest. C, ligado com o número 3. Recycling. Ligado com o número 1. The action I've given new use of plastic, glass and etc. Então, letra D, número 1. Ok? 9. Desculpa. What environment friendly action can you take while traveling? Daí, essa resposta é particular. Qual outras... O que que tu poderia fazer pra ser amigo na natureza, né? Tratar bem a natureza enquanto tu tá viajando, tá? Essa resposta é particular. 10. Listen to the audio again. Write the words that appear in the... That appear. Vamos lá. As palavras que aparecem é sustainable, letra A. Travel, letra D de dado. Industry, letra E de elefante. E Curran Reeves, que é a letra F, tá? Depois disso, a gente dá um saltinho. A gente vai para a página... Deixa eu ver. Página 91. Então, vamos lá. Página 91, tá? Número 1. Estão corretos a letra A. There are five people in the picture. Letra D de dado. The people are panelists at a conference. Letra E. They are probably important specialists on the topic of talk. Eles provavelmente sejam especialistas sobre o tópico que será falado. Letra F. There is an audience watching them speak. Tem um público assistindo eles, né? Então, o correto número 1 é A, D, E e F. Número 2. The panel discussion is about beauty. Número 1. Letra B. The media usually promotes images of humans who are considered perfect. Então, a mídia normalmente mostra imagens de mulheres bonitas, né? Perfeitas. Letra C. The invited panelists are all from the media industry. São todos da mídia. Número 2. C, 2. Tá? Então, vamos para 92. 92. Tem o que que eles são, tá? E qual que é a figura representante, tá? Então, panelist moderator, letra A, é a figura de número 2, tá? Que é a Fátima. Panelist number 1 é a figura... De número 5, tá? Que é a Sorra. Sorra Alican. Tá? Panelist... 2. Panelist 2, que é a letra C, tá? Desculpa, eu falei errado, né? Olha só. A Sorra Alican é a número 5, tá? Então, realmente, o B, 5. B, 5, tá? É a Sorra mesmo, tá? Então, B, 5. E daí, 4, que é o número 2, tá? Que é o Balqui. Balqui. Tá? Que é o único homem, né? Tá? Então, Balqui é a letra C. Letra D é o número 3, que é LASIK MENON, tá? LASIK MENON, letra D de dado. E o último só sobrou, então, o número 1, né? A NAITA. A NAITA, que é o número... É a letra D, tá? That's it. Let me see. Where is it? Tá. Na número 4, panelist number 1, é actress. Ela é uma atriz, tá? Actress. Panelist número 2, tá? A letra B. É a filmmaker and advertising executive, que é Balqui, tá? Panelist número 3, fashion model. Fashion model. Panelist número 4, celebrity. Celebrity style and magazine fashion director. Tá? Essas são as respostas ali. 93 também? Yes, 93 também, antes de pular de novo, tá? Número 5. What is the question moderator ask the panelist? What is your idea of beauty? Então, letra D, tá? Número 6. Letra A. Beautiful people have personality. Quem falou foi o número 1, né? Panelist number 1, tá? Que é a sorra. Beauty is an unique quality that is not easy to define. Foi o panelist 3, que é Lassique Menon. Letra C. Beauty is not only about physical appearance. Foi o panelist número 4, que é Anaita. Letra D. Men are not beautiful. Os homens não são bonitos. Foi o panelist número 2 que falou. Tá? Vamos dar uma puladinha ali de novo. Deixa eu ver. Eu vou dar 93 para 99. Tá? Então, vamos lá. Página 99. Chegou na 99? Vamos lá. Exercício número 1. Tá, era só pra ler. Tá, era só pra ler. Número 1. Sorry. Então, vamos pro número 2. Letra A. A quem? Letra B. Magazine. Letra C. People. Letra D. Forces. Número 3. Usamos o pronome relativo who quando nos referimos a pessoas mencionadas. Pessoas mencionadas, a crítica de circular. Letra B. Quando queremos nos referir a objetos mencionados, objetos mencionados, usamos which or that. Informalmente, precisamos usar o that para nos referirmos às pessoas também. Letra C. Os pronomes servem para nos referirmos a nomes, ou seja, substantivos. Substantivos tinha que circular. Letra D. As pessoas. As palavras que os pronomes relativos se referem estão antes da frase. Tá? Estão antes dos pronomes da frase. Antes que tinha que circular. Letra E. Existem outros pronomes relativos, como o who's, que significa cujo. Pronomes relativos era o que tinha que circular. Tá? 99. Daí eu tenho que ir para 100. Tá? Aham. Ó. No número 5. Who's se refere a campaign, which se refere a CVS Beauty Mark e who se refere a women. Tá? É o exercício número 5. Daí o 6. Tu tem que usar um pronome, tá? A beautiful person is a person who... E continua a frase. Tem que escrever who, tá? Ou então that. That is happy, por exemplo. Letra B. I think real beautiful women are women who... Continua a frase. Tem que escrever who. Letra C. Real men and women can be models which... Tá? Modelos do quê? That participate in campaigns, por exemplo. São modelos que participam. Tá? Letra D. Fashion campaigns don't usually show people who... Pessoas que... E continua. Por exemplo. Don't show people who are overweight. Não mostra pessoas que estão gordinhas. Letra E. Beauty and often show pictures. Então as campanhas de beleza normalmente mostram fotos de... Fotos que... Which are materially altered. Maybe. Tá? Mas tem que ser which. Fotos que... Tanana. Tem que continuar a frase, tá? Eu dei só a sugestão ali da primeira palavra. Daí a 101 eu não pedi. Pedi a 102. A 101 era travado? Yeah. Então vamos lá. 102 sim eu tenho que corrigir. Read the text below, tá? This text is an excerpt from a news article. Então, número 1, página 102. Exercício número 1. Pergunta A, resposta número 2. News article. Letra B. It is an example of a lead. Número 2 de novo. C. An appropriate headline for this piece of text is... Número 2 de novo. Time to change beauty standards. Hora de mudar... Hora de mudar os padrões de beleza, tá? Número 2. Exercício número 2. Verdadeiro ou falso? Letra A. Falso. Letra B. True. Letra C. True. Letra F. Letra D. De dado. False. Letra E. False. Letra F. True. Exercício número 3. Find a relative pronoun. O pronome relativo é o RU que se refere a pessoas. Tá? 103. Tá quase. Tá quase. 103. Número 1, letra E. Número 2, letra A. Número 3, letra C. Tá? E daí tu tinha que descrever as outras duas pessoas. Daí eu tenho que ver a tua descrição. Cinco. Panelist believes. Os panelistas, os apresentadores acreditam o quê? Número 3. We need different faces and TV magazines ads. Tá? Precisamos de novas caras na TV, nas revistas, nos comerciais. Letra B. The panelist is answering questions. How can we change beauty's gender? Então, eles estão respondendo a pergunta como é que pode mudar os padrões de beleza. Que é o número 1. Letra C. The panelist thinks Indian women are. Os apresentadores, eles pensam que as mulheres indianas são beautiful and attractive. Número 1. Tá? Complete the sentences properly. Appropriate or relative. Não. Tá? Eu vou dizer pra vocês o pronome que vocês têm que utilizar, mas eu tenho que ver as frases de vocês. Eu tenho que ver as frases de vocês, tá? Letra A. Plus size model is a person who... Who... E continua. Cosmetics are products which... Continua. Panelist moderator is a person who... Continua. Tem que terminar a frase, tá? Eu só posso dar pra vocês a primeira palavra. O resto tem que ser por conta de vocês. Letra D. Beauty and pictures are not digitally edited, are not very common. Whose... Cujo, cujas. 103, eu vou pra 111. Na 111 ali eu preciso começar comentando com vocês qual a diferença de music and song. Music é a parte só tocada, só o instrumento. Só o instrumento. Song é o instrumento mais a voz da pessoa cantando, tá? Então, letra número 1, exercício de número 1, tá? Você tinha que ligar as palavras com a descrição. Letra A, song. Letra B, track. Letra C, record. Letra D, music. Letra E, singer. Letra F, concert. Letra G, lyrics. Número 2, letra A, folk, rock. Letra B, pop. Acho que ele é pop, tá? Letra C, rock and roll. Rock and roll. Rock, tá? Duas antigos, people, né? Letra D, Brazilian music. Brazilian music, tá? That's it here. Próxima 112 ali, o primeiro exercício eu não posso ajudá-los, tá? Vocês que tem que dizer algum artista, enfim, não posso ajudá-los. Ah, tem que ligar, tem que ligar. Tá? Então, tem que ligar pra ajudar sim, tá? Então, A, número 4. B, número 3. C, número 5. D, número 1. E, número 2. F, número 8. G, 7. H, 4. Tá? Então, é A. Eu li o A errado. A é 6. H, 4. Tá? Eu li o A errado. Sorry. Próximo. 4. Tem que colocar ali as palavrinhas no lugar dos cadeadinhos. Tá? Letra A, songwriter. Letra B, FM radio. Letra C, labels. Letra D, é audience or fans. Letra E, audience or fans. Qualquer uma das respostas tá certa. F, hits. G, tour. H, streaming. Tem mais uma? Tem mais uma, tá? A última, então, aqui. Oh, finalizando. Graças a Deus, people. Tá? Então, número 5. Dá 113. A, piano. B, electric guitar. Tá? É a guitarra, tá? C, trumpet. Trompete. Letra D, drums. É a bateria. E, guitar. Que é o violão. Flute. F, né? É a flauta. E a letra G é saxophone. Que é o saxofone. Todos os exercícios corrigidos, tá? Fazia horas que eu não fazia. Olha aí, ó. Tá? And that's it for today. Tá? Espero que tu aproveite bem e confira os teus exercícios, tá? Kisses for all of you.